Agora você pode pesquisar por assunto qualquer matéria que está tramitando no Congresso Nacional. Acesse www.senato.gov.br. No espaço Atividade Legislativa, clique em Pesquisa Completa de Proposições. Na página de pesquisa, preencha o campo Palavra-Chave com o assunto do seu interesse e clique em Pesquisar. Serão listadas todas as matérias que tramitam no Congresso tratando do assunto. Basta clicar no título para ter acesso ao conteúdo de cada projeto. Este vídeo está disponível na página da TV na internet. Acesse www.senato.gov.br.tv no menu Serviços. Clique em Como Navegar.